Se você tem sua Bíblia nessa noite, eu quero que você abra comigo, por favor, numa passagem que a maioria de vocês consegue falar de cabeça, a maioria de vocês pela televisão talvez conheçam essa e é linda, pois diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É, porque Deus amou esse mundo com todo o seu pecado e sua sujeira, sua podridão que existe, Ele ainda o amou, tanto que deu o único filho dEle para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nessa noite eu quero usar como tópico algumas falsas doutrinas na igreja hoje, falsas doutrinas no corpo de Cristo hoje. Essa mensagem que acredito que Deus tenha me dado não é exatamente uma que alguém deseja pregar para ser sincero com você. Muitos de vocês que estão aqui nessa noite vão ter uma dificuldade em entender, e não que você é menos inteligente, não me entenda mal. Mas por causa da profundeza em que Satanás tem tentado instigar os poderes das trevas por centenas e centenas e centenas de anos para acabar com o despreocupado. E eu vou fazer o meu melhor para tornar algo bem simples, que você possa entender da melhor forma. Preferiria pregar uma mensagem que é elevadora, mas sinto que essa deve ser pregada. Palsas doutrinas que estão na igreja hoje, abaixe sua cabeça. Pai Celestial nos ajude hoje. Eu peço que o Teu Espírito venha se mover de uma forma que vidas sejam transformadas pelo poder de Deus. E oro pelas pessoas que me assistem pela TV. Que o Teu Espírito venha se mover graficamente sobre a alma deles. Precisamos da Tua ajuda nessa noite. Pedimos a Tua unção e pedimos em nome de Jesus. E todos dizem amém e amém. Isso que vou tentar trazer para você nessa noite tem invadido tanto a igreja do Deus vivo que basicamente corre como se fosse um fio e em alguns casos como um rio. em meio a quase que toda a igreja protestante no mundo que se diz ser cristã. Até mesmo alguns pentecostais acreditam nela. Eu não tenho a menor ideia se ela está no meio da doutrina católica ou não. Não tenho certeza. Mas acredito que isso que vou dizer possivelmente trouxe mais condenação a pessoas que morreram perdidas eternamente mais do que qualquer outra coisa que o inferno já instigou ou colocou no mundo. Não começou ontem e não começou no mundo. Não podemos culpar as grandes instituições de educação por isso que tem destruído tanta gente. Não podemos culpar o mundo por literalmente ter prendido o coração de milhões com essa doutrina. Infelizmente isso saiu no meio da igreja. Começou no terceiro século depois da ascensão de Cristo. Na verdade começou com o homem que é chamado de pai da teologia. Agostinho. Aurélios Agostinos era o nome dele. Nasceu nos anos 300. Um homem que amava muito a Deus, mas em seu aprendizado ele permitiu que ele pouco a pouco tentasse responder as perguntas em relação a Deus que talvez nenhum ser humano pode responder. Ele se colocou no lugar de Deus e inventou doutrinas que fez com que milhões se perdessem. E depois, no século 1500, João Calvino nasceu e literalmente pegou essas doutrinas que Agostinho escreveu e as tornou nisso que quero tentar explicar para você nessa noite. vou te dar um pouco de história a respeito de Calvino. Muitos de vocês, talvez a maioria de vocês, muitos de vocês pela televisão já ouviram o termo aí eles são calvinistas ou é calvinista. A maioria de vocês pode não saber o que queria dizer, alguns de vocês sabem, mas quando o termo é usado e é usado frequentemente porque deixa a sua marca através da maioria das igrejas cristãs, não todas, mas a maioria veio dessas doutrinas que vou tentar mencionar nessa noite. Acredito que todos são erros, erros grotescos. Calvino era tão dedicado a seu propósito e sua busca nessas doutrinas que ele matou centenas de pessoas só porque discordavam dele. E em meio a esse espírito nasceram essas doutrinas que prendem milhares de pessoas em sua própria destruição. João Calvino disse que a presciência de Deus é baseada na predestinação e que a vontade de Deus é a causa de todo mal moral. Eu quero que você escute. Vou repetir. João Calvino disse que a presciência de Deus é baseada na predestinação. e que a vontade de Deus é a causa de toda maldade moral. Isso é mentira. Ainda assim ele tenta elevar que Deus é puro e sem culpa. Essa primeira mentira do inferno e a razão pela qual é difícil de pregar e difícil de entender é porque Satanás tem escondido tanto no pensamento do homem e essa primeira mentira das trevas é o seguinte que o homem é totalmente depravado. Você nota que existe um pouco de verdade na maioria dessas doutrinas errôneas que vamos tentar mencionar nessa noite. O senhor Calvino ensinou sobre a depravação total de homens e milhares de pregadores hoje ensinam a mesma coisa e o que isso quer dizer. Todos admitimos que o homem é uma criatura caída. Está perdido. Não pode se salvar. É impossível para qualquer ser humano independente de quão inteligente educado e culto rico ele possa ser ele não pode salvar a si mesmo. Todos nascem com uma semente de pecado dentro deles. O único que nasceu sem pecado é Jesus Cristo. Aleluia! Mas essa doutrina ensina que o homem é tão depravado que ele não tem uma habilidade de si mesmo de buscar a Deus de forma alguma. Não há nada que ele possa fazer em seu pecado, em sua maldade e em sua prisão para tentar alcançar a Deus. Nada. É o que ensinam que ele é incapaz de fazer qualquer movimento em direção a Deus. Consequentemente ele está em um estado que ele só tem como pecar. Ele não tem escolha. Olha, isso é parcialmente verdadeiro como disse. O homem que não é salvo está em um estado pecaminoso e não pode fazer nada a não ser que ele venha a Jesus. Mas essa doutrina vai além e diz que na vida cristã e essa é a razão pela qual alguns de vocês já pensaram muitas vezes e nós vemos pregadores que dizem ah, você vai sempre pecar. Estou falando de cristão. Você não tem escolha se não pecar. Você tem que pecar um pouco todo dia. Nós vamos pecar. Deus sabe que vamos pecar. Não tem nada que podemos fazer. Nós somos cristãos pecadores e é assim mesmo. Isso é mentira. Deus não salva no pecado Ele salva do pecado. Vocês alcoólatras estão me ouvindo pela televisão e você tem esse problema sua vida está acabando e está sendo destruída pela bebida e você diz Jimmy Swagger eu tenho que sair dessa bagunça glória a Deus você não tem que fazer parte de uma igreja em algum lugar e ainda continuar preso a um Cristo que pode quebrar essas correntes e quebrar essa prisão e libertar o cativo e te libertar da prisão desse cativeiro desse julgo. Não há inferno como o inferno das drogas o peso sobre as costas o tormento do condenado o poderoso governo com bilhões de dólares nunca conseguiu libertar um só cativo não existe poder humano não existe poder científico que possa quebrar o julgo das drogas quando pega um ser humano mas eu conheço um poder nessa noite eu conheço um poder nessa noite eu conheço um poder nessa noite que pode tirar aquela agulha da sua veia e pode tirar aquela sujeira do seu nariz e pode curar você e quebrar o julgo do pecado sobre a sua vida e elevar o homem acima das trevas e plantar seus pés em um solo firme Jesus Cristo salva do pecado glória a Deus e eu não tenho nada a ver com esses incipientes palativos laxativos espirituais que hoje chamam de evangelho mas mantém muitos presos até agora agora alguns de vocês acordaram agora deixa de falar algumas falácias sobre o pecado que mencionam no público todos os dias e tudo isso é mentira nos ensinam que o inverso quando você é salvo você não peca mais hum é uma piada alguns alguns ensinam que os pecados de um cristão não são bem pecados é o que algumas igrejas ensinam gente alguns ensinam que quando o cristão peca Deus perdoa automaticamente aquele pecado sem ele confessar é perdoado sem ele se preocupar outros ensinam que Deus não vê nossos pecados somos cristãos então ele não vê nossos pecados mentira alguns ensinam que nossos pecados não são colocados na nossa conta outros ensinam que todo pecado passado presente futuro é perdoado automaticamente não mas essa bíblia ensina que os cristãos podem pecar diz que se qualquer um pecar glória a Deus porque não para aí diz que temos um advogado diante do pai Jesus Cristo justo que é propiciação pelos nossos pecados não só pelos nossos mas o pecado do mundo inteiro ele diz que se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos limpar de toda injustiça cristão você não tem que andar carregando condenação com você se você tropeça e cai se levante e continue segurando na mão de Jesus e andando em direção da glória porque o sangue de Jesus pode te limpar se você pedir e confessar acreditar e largar esse pecado ele perdoa você de todo pecado aleluia mas se você acha que pode seguir essa vida cristã e fazer o que você quiser e tudo vai ficar bem você está errado não importa se o seu nome está no livro da primeira igreja conhece tudo que é pregador e tem mais vida com Deus que Billy Graham ora Roberts de Missuega e todos aleluia muito bem o homem pode buscar a Deus até o homem que não é salvo pode buscar a Deus glória a Deus por isso estava perdido sem Deus e sem o seu filho quando ele veio me buscar glória a Deus não somente o senhor Calvino ensina a depravação total do homem mas se você ensina isso você tem que ensinar o próximo também que é uma mentira e é eleição incondicional chamamos isso hoje em dia de predestinação ou hipercalvinismo e simplesmente quer dizer que Deus selecionou algumas pessoas para irem ao céu e outras para ir ao inferno pare para pensar nisso a eleição incondicional é uma mentira em algum lugar nos íons do passado antes de você nascer Deus olhou para a linha do tempo essa mentira diz que Deus apontou para você e disse aquele para o céu outro para o céu aquele para o inferno aquele para o céu e por aí vai esse ensino está em muitas igrejas e ensinam que ele não somente faz isso mas fez isso antes dos séculos começarem na linha do tempo em outro mundo antes do mundo ser criado você já tinha sido selecionado para o céu ou para o inferno agora isso é demoníaco vem do inferno é a doutrina mais repulsiva que o inferno já criou pensar em um Deus de amor e a razão pela qual lia a passagem bíblica hoje porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu único filho para que todo aquele que nele creia não pereça mas tenha a vida eterna é repudiar essa doutrina infernal da eleição incondicional se você está me ouvindo nessa noite você você pensa em seu coração que alguém te contou essa mentira e você acreditou eu não tenho escolha já está decidido não há nada que eu possa fazer para afetar minha salvação não há uma necessidade de ir até Deus se eu sou eleito para ser salvo automaticamente vou ser salvo qualquer dia desse e se eu for para o inferno não posso fazer nada isso é uma mentira do inferno é uma mentira do poço do inferno diretamente lá essa doutrina destrói todo evangelismo literalmente acaba com toda tentativa do homem de alcançar esse mundo o mandamento de Jesus Cristo de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura porque é que estamos na televisão lá no Brasil porque é que estamos na televisão lá no Peru na Bolívia Equador Paraguai Uruguai porque estamos na TV na Guatemala Costa Rica o que estamos fazendo lá porque estamos gastando dinheiro todos os dias para passar na TV da África nas Filipinas porque esse pessoal atrás de mim gasta milhões de dólares tentando levar o evangelho ao mundo inteiro porque porque já foi decidido porque as igrejas estão aqui se essa podridão essa sujeira essa doutrina aí se for verdade porque você não fecha a igreja queime todas as bíblias está me ouvindo coma beba e se case esqueça tudo porque já foi decidido você não pode fazer nada sobre isso isso é uma mentira do inferno não acredite nisso 1 Timóteo 2 e 4 diz assim que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade isso é bem claro não é mesmo que quer que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade Deus quer ver os russos salvos Deus quer ver os chineses salvos Deus quer ver os africanos salvos Deus quer ver os esquimós salvos Deus quer ver o bêbado salvo quer o drogado salvo Deus quer o cidadão de bem salvo que não é salvo e acha que está salvo Deus nos quer salvos aleluia a razão pela qual levamos esse evangelho ao mundo inteiro é por causa do seu poder e porque Deus quer que todos venham a ele essa doutrina da eleição incondicional é mentira em terceiro lugar se você crê na eleição incondicional então você tem que acreditar na expiação limitada de Jesus Cristo e o que isso quer dizer? a expiação limitada de Jesus Cristo João Calvino ensinou e muitos ensinam hoje que quando Jesus sangrou e sofreu naquela cruz é verdade que ele veio é verdade que ele sofreu é verdade que ele morreu mas ele só morreu por alguns eles dizem que ele não morreu por todos ele morreu por alguns pense nessa declaração simplesmente porque só alguns podem ser salvos simplesmente porque somente um número pequeno pode aceitar a Jesus me levanto e choro assim como esses ministros aqui mas isso não vale nada se somente alguns podem ir até Deus você que está ali testemunhando para o seu vizinho não vale nada porque se aquela pessoa foi selecionada para ir para o inferno ele nunca vai ser salvo de acordo com essa doutrina infernal de João Calvino Deus o tenha onde quer que ele esteja nessa noite quando Jesus sofreu e se pendurou naquela cruz do Calvário ele não se pendurou ali pelo homem branco ou só pelo homem negro ou pelo moreno ou pelo amarelo ou pelo vermelho ele não se pendurou ali só pelos judeus ele não se pendurou ali somente por vocês que tem olhos azuis ele não se pendurou naquela cruz somente por uma menoria ele se pendurou naquela cruz por todo pecador que existe na face da terra e que existiu nesse planeta terra e vou bradar isso até que eu não tenha mais voz proclamarei em tudo que é casa Jesus salva Jesus salva e o sangue dele lava mais branco do que a neve Jesus salva Jesus salva e é para todos que quiserem não creia nessa mentira meu amigo não acredite nessa podridão das trevas do inferno que tenta fazer com que você acredite que alguns podem ir mas você não pode ir e alguns de vocês me assistindo pela televisão acreditam nisso e pensou queria não acreditar dava de tudo no mundo de Missuegas se pudesse mas não há nada em meu coração não há nada lá eu não consigo a única razão pela qual você não consegue é porque você não quer aí na sua sala mesmo aí no seu quarto Senhor aí onde você está nesse quarto de hotel não importa onde você está Deus está com você até mesmo aí num bar na esquina de algum prédio aí da cidade se você olha para esse pregador aqui que prega para você pela TV dizendo que Jesus Cristo pode salvar sua alma não importa quem você é não importa quanta barba você tem quantos palavrões saem da sua boca não importa quantos cigarros você já fumou não importa a escuridão no seu coração se você olhar para Jesus ele limpa o seu pecado ele transforma sua noite em dia ele muda sua viva ele te levanta e quebra os jugos porque quando ele se pendurou naquele madeiro foi por mim e por você o filho de toda a mãe glória a Deus o diabo está tomando um soco no olho hoje o olho dele está roxo agora essa mentira que você contou essa podridão infernal que você cuspiu e continua cuspindo glória a Deus porque milhões e milhões de pessoas nesse mundo inteiro agora estão vendo que podem ser salvos que não tem que estar perdido perdido sem Deus ir para o inferno viver a vida sem Jesus e que Jesus morreu por você Jesus morreu por mim é isso que o evangelho quer dizer boas novas boas novas escuta o que eu estou dizendo boas novas cristão tire essa tristeza da sua cara pare com isso são boas novas Jesus salva são boas novas nosso nome está escrito no livro da vida do cordeiro são boas novas nós não temos que ir para o inferno boas novas o bêbado pode ficar puro e a prostituta pode ficar santa são boas novas Jesus morreu por nós ressuscitou dos mortos e ele está vivo boas novas você pode dizer ah Jimmy Swego eu não gosto quando você fica empolgado demais com isso não melhor que ser um defunto igual você ah você pode sentar na frente de um televisor e ficar todo empolgado com a novela todo empolgado com o seu time mas eu estou falando de algo que quando todas essas coisas já tiverem acabado que vão brilhar como a luz do sol para todos sempre boas novas que você pode ser salvo você não tem que ir para o inferno você não tem que estar perdido você não tem que se desviar Jesus morreu por você há uma mansão construída por você lá em cima tudo que você tem que fazer é dizer que é sua tome posse nessa noite e sim eu me empolgo com isso e eu sei que alguns de vocês litúrgicos religiosos ficam chateados e eu sei disso a única vez que você levanta a mão na vida é para falar quem no banheiro às vezes eu esqueço que estamos ao vivo às vezes eu esqueço que não tem como meditar isso mas eu me alegro mesmo eu amo ele ele morreu por mim ele morreu por mim ele morreu por mim ele morreu por mim e a próxima mentira que contam é não só a mentira da depravação total do homem da eleição incondicional e da expiação limitada de Jesus Cristo mas da graça irresistível e o que isso quer dizer? simplesmente quer dizer que aqueles que Deus chamou não tem escolha se não aceitar aqueles que Deus existiu não podem aceitar e se a pessoa não vem a Deus quer dizer que Deus não chamou e ele não pode ser salvo é uma perca de tempo tentar salvá-lo isso é mentira uma mentira do inferno destrói o livre-arbítrio e transforma o homem em nada mais do que um sistema de computador programado entendeu? você só existe você não tem escolha você está você está flutuando em um vácuo espiritual e tudo já foi decidido não crê nisso não crê nisso quero falar do último aqui hoje eu não falei muito dos primeiros quatro a maioria de vocês balança a cabeça afirmando e diz é isso mesmo eu creio nisso irmão suégano que você está pregando mas esse último aqui vai ser um problema porque na minha opinião esse último fez com que mais pessoas fossem para o inferno mais do que qualquer outra coisa nos Estados Unidos e é pregado os públicos alguns de vocês não vão gostar de mim quando eu acabar de pregar hoje você ia até querer sua oferta de volta mas agora já é minha o último é chamado de perseverança dos santos você crê na perseverança dos santos irmão suégano claro que acredito mas vamos colocar em uma língua entendível esse é o quinto passo o quinto ponto na doutrina de João Calvino do relacionamento de Deus com o homem o relacionamento do homem com Deus segurança eterna incondicional é uma mentira segurança eterna incondicional quer dizer que se a pessoa é eleita incondicionalmente ela não pode se desviar mas antes de prosseguir eu quero dizer algo aqui alguém pode dizer não espera 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 aí irmão suégano eu acredito na eleição incondicional mas não nos outros bem você não tem como acreditar na segurança incondicional sem acreditar nos outros você pode pensar que pode mas não pode um está perto do outro estão juntos segurança incondicional muito bem eu tive um pregador estava falando com ele uma vez era um bom homem amava a Deus mas acreditava nessa doutrina da segurança eterna incondicional o quinto ponto de o Calvino e eu falei meu irmão você quer me dizer que quando aconteceu o arrebatamento e esse homem era um homem de Deus e eu o amava nós temos ótimos homens que acreditam em uma doutrina terrível quando o arrebatamento acontecer e Jesus Cristo voltar você está me dizendo eu perguntei pra ele a trombeta de Deus toca os mortos em Cristo recitam primeiro e nós que estamos vivos aqui vamos nos encontrar com ele nos ares e pra sempre estaremos com o Senhor você está me dizendo que não importa aonde aquele cristão esteja se ele está em uma boate fazendo uma dancinha é sério enquanto uma banda está tocando aquela musiquinha famosa não sei não sei como é que eles fazem aquilo de repente o amigo dele vai olhar e olha só cadê o amigo o homem que estava dançando na boate foi arrebatado damos risada mas é o que eles ensinam você está me dizendo que o homem que está bêbado especialmente quando a palavra de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas não herdarão o reino de Deus você está me dizendo que esse homem que já esteve salvo e agora está bêbado vai ser arrebatado e que dois que cometem adultério vão ser arrebatados porque já estiveram salvos alguns que estão usando drogas desviados de Deus xingando toda vez que abre a boca vão ser arrebatados com Jesus chamá-los ele abriu a boca e disse sim é isso que vai acontecer e eu falei meu irmão eu não consigo acreditar nisso é uma mentira do inferno não crê nisso muito bem então escute aqui com atenção vamos dizer só para argumentar que talvez isso esteja certo não está é do inferno mas vamos dizer que está certo vamos dizer que quando você realmente é salvo não importa o que você faça depois você nunca pode se perder você nunca pode se desviar vamos dizer que seja verdade não é mas vamos dizer que seja bem Deus nunca remove a vontade do homem dele ele nunca viola o livre arbítrio de um homem e se um homem quer virar as costas para Deus você quer me dizer que ele não pode se ele deseja se desviar de Deus alguém fala mas ele não vai não é isso que a Bíblia diz alguns são entregues a um sentimento depravado quando viraram as costas para o todo poderoso Deus quando Deus salva um homem ele não remove sua vontade ele não destrói seu livre arbítrio e se existe algum de vocês eu sei que existem me assistem agora estou deixando você nervoso agora você não está vivendo para Deus você não se importa com as coisas de Deus ou com Jesus Cristo e você sua conversa é cheia de palavrões com sujeira com insinuações e você está no mundo você é do mundo e o mundo está em você e você não sabe nada de Deus e você acha que porque alguém te falou que supostamente você foi salvo no passado você não tem que se preocupar você perdeu sua comunhão com Deus mas você não perdeu sua posição você ainda está salvo isso é uma mentira do inferno não crê nisso você vai para o inferno se crer nessa mentira olhe para Jesus e volte para ele deixe ele te limpar dessas coisas desse pecado converta-se converta-se agora ao mesmo tempo não deixe que o diabo consiga te enganar que toda vez que você comete um erro que você perde sua salvação isso também é mentira escuta que cristão o único cristão que Deus deixa eu falar de outra forma a única pessoa que Deus vira as costas para ele é a pessoa que vira as costas para Deus ouviu bem não importa quem você é e está aqui hoje não importa quem você é assistindo pela televisão não importa quantos erros você fez alguns de vocês já choraram tanto por algum hábito um pecado que querendo largar isso que a pessoa até se afoga nas lágrimas não importa quantas vezes você caiu em meio a sujeira na derrota se você se levantar e segurar nas mãos de Jesus Cristo ele te levanta toda vez ele te limpa toda vez ele te ama toda vez ele te abraça toda vez e ele te leva até o portal de pérola se você deixar estou sendo claro vocês estão me entendendo eu me lembro alguns anos atrás eu vi um jovem que eu conhecia conhecia sua família eu conhecia ele e eu não sei se ele tinha sido salvo ou não mas assim vivendo a vida mais suja que você pode imaginar ele estava fazendo tudo que é coisa ruim que você pode imaginar e ele morreu na garupa de uma moto andando em uma rua molhada e bateram atrás de um caminhão acho que ele nem viu a morte e posso contar mais detalhes da história mas não faz sentido e eu fui para o funeral e o caixão estava diante do púlpito ali difícil achar alguém que vivia uma vida tão ruim quanto aquele homem vivia e ouvi o pregador dizer às pessoas ele tinha sido salvo perdeu sua comunhão com Deus mas nunca perdeu sua posição foi direto para o céu no momento que morreu milhares acreditam nessa doutrina infernal e milhões morrerão perdidos você pode dizer mas Jimmy Suga depois que o homem entra no reino ele não quer mais sair e eu oro para que seja verdade mas Deus não destrói nosso livre arbítrio você tem o poder de escolher essas doutrinas que Calvino nos entregou que tem infiltrado a igreja do Deus vivo condenou a milhões de pessoas mas quero terminar com isso aqui da palavra de Deus Apocalipse em sua Bíblia o último capítulo as palavras de João começando com as palavras de Jesus capítulo 22 versículo 16 e 17 eu Jesus enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas eu sou a raiz e a geração de Davi a resplandecente estrela da manhã e o Espírito e a esposa dizem vem e quem ouve diga vem e quem tem sede venha e quem quiser tome de graça da água da vida abaixe sua cabeça por favor Pai Celestial enquanto ministramos tua santa palavra nessa noite fizemos o nosso melhor eu oro para que de alguma forma de algum modo tenhamos deixado bastante claro eu oro para que o teu Espírito venha abrir a porta do coração deles nessa noite eu oro ó Deus pra essa alma não escute mais essas mentiras das trevas mas que diga Senhor estou voltando pra casa e eu peço em nome de Jesus amém suas cabeças baixas os olhos fechados acredito que Deus quis que eu pregasse essa mensagem pra você pra você pela televisão você assistindo você que está aqui nessa noite nessa arena em Birmingham e quero fazer uma pergunta simples você já aceitou o sangue precioso de Jesus você pode se quiser você pode se quiser você quem escolhe você não tem que pensar ou esperar no talvez o diabo pode ter mentido pra você e dito está tudo decidido mas não está você é quem toma a decisão você toma a decisão qual vai ser sua decisão nessa noite quantos aqui nesse coliseu com milhares de pessoas nessa noite podem dizer irmão suaga eu creio que a porta foi aberta pra mim em meu coração nessa noite eu não estou vivendo bem preciso de oração e preciso de Deus escute esse termo agora eu sinto em meu coração e creio que se eu aceitá-lo ele me aceita não importa quem eu sou ou de onde eu vim eu preciso de oração não estou vivendo bem você pode levantar sua mão é pra Deus ver eu não vou te envergonhar prometo isso uma mão ali uma mão ali uma mão ali aqui na área principal na área principal levante por favor obrigado obrigado nas arquibancadas quantos podem levantar a mão obrigado eu estou te vendo obrigado até lá em cima continue levantando a mão até lá em cima aqui no meio também estou te vendo obrigado mas quantas pessoas continue levantando até lá atrás ore por mim até lá atrás ore por mim obrigado aqui a minha esquerda levante a mão levante a mão continue levantando obrigado irmão suega ore por mim irmão suega eu preciso de oração e não estou vivendo bem estou vendo sua mão obrigado continue levantando a mão continue levantando obrigado obrigado eu quero que todos se levantem por favor todos que estão aqui se levantem eu vou pedir enquanto milhares de pessoas oram e eu não quero que você vá embora a não ser que você tenha que ir só vamos se segurar mais alguns instantes mas preciso de todo cristão nesse lugar que conhece a Deus preciso que você creia em Deus comigo não somente aqui nesse coliseu nessa noite mas milhares que assistem pela TV vão ser salvos e eu quero que todos vocês que estão aqui que levantaram as mãos venham eu quero que vocês desçam esses corredores quero que vocês fiquem de pé aqui nessa noite quero que publicamente você dê um passo de fé aceitando a Jesus vai ser a melhor escolha que você já fez nunca mais vai haver um outro tempo na sua vida como esse enquanto eles cantam eu quero que todos vocês que levantaram as mãos venham mães tragam filhos que não estão salvos pais tragam filhas que não estão salvas esposas tragam maridos que não estão salvos esposos tragam esposas que não estão salvas filhos tragam os pais que não estão salvos cristãos tragam seus amigos que não são salvos convide a quem está do seu lado e venha enquanto eles cantam come on to Jesus give him your life today come on to Jesus let him have his way come on tonight he loves you I know there are things in your life you think he can't forgive he'll forgive and forget my friend he'll show you how to live come on to Jesus give him your life today come on to Jesus come on to Jesus let him have his way eu quero que você olhe para o irmão suega por alguns instantes por favor olhem pra mim a primeira coisa que eu quero que você saiba que Deus ama você todos vocês em segundo lugar com Deus não existem perdedores você está no lugar certo ele disse que você vai nascer de novo pense nisso Paulo disse uma nova criatura em Cristo Jesus nessa noite ele está te chamando assim como ele parou por um instante no mar da galiléia há dois mil anos atrás e disse aos pescadores venham e sigam-me e farei de vocês pescadores de homens e ele está falando com você assim como falou com Mateus o coletor de impostos dizendo se rigam-me e farei de vocês o que vocês querem ser no seu coração da mesma forma da mesma forma o mesmo objetivo você pela televisão ele está chamando você através de todas as mentiras das trevas os poderes do inferno ele está te chamando porque ele te ama e ele quer trazer você para perto dele e te dar luz eterna se você permitir que você pode perguntar você pode perguntar como eu recebo isso de missuega como recebo isso o que tenho que fazer eu gosto da maneira que um pregador batista falou eu não acho que posso melhorar isso ele disse você traz o pecador e Deus traz o salvador eu gostei disso só isso mais nada agora eu vou fazer a oração do arrependimento e quero que você ore comigo quero que você creia de todo seu coração você não tem que repetir isso para ser salvo você só tem que buscar a Deus mas eu já estive onde você está e eu meio que sei o que você precisa dizer eu quero que você repita em voz alta junto comigo e quero que você seja sincera não importa se você é jovem mais velho branco negro não importa quero que você creia de todo seu coração você pela televisão quero que você ore na sua casa ou nesse quarto de hotel no seu escritório onde quer que você esteja agora não importa ele te salva aí mesmo enquanto oram vamos abaixar a cabeça por favor fechar os olhos vamos orar querido Deus do céu estou cansado do pecado e da minha vida antiga perdoa-me por favor limpa-me e lava-me com teu sangue precioso limpa-me de toda injustiça disseste em tua santa palavra Romanos capítulo 10 versículos 9 e 10 se confessarmos com nossa boca o Senhor Jesus e acreditarmos em nosso coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos dentre os mortos seremos salvos em obediência a tua palavra agora eu faço o que o Senhor mandou com a minha boca eu confesso Jesus Cristo e em meu coração eu creio que Deus ressuscitou ele dentre os mortos e ele vive nesse momento eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador meu Senhor e meu Redentor e eu acredito agora que ele me ouviu que estou lavado que eu estou limpo que eu estou transformado sou redimido eu creio agora eu estou salvo louvado seja Deus glória a Deus aleluia glória ao nome de Jesus Senhoras e senhores a cruzada que você está assistindo agora foi tirada dos anos 80 e foi parte do grande mover de Deus que tocou todo mundo naquele tempo específico se você quiser comprar um DVD desse culto você pode ver o preço aí na tela e eu garanto a você que vai ser mais uma benção para você foi algo maravilhoso ver o que Deus fazia naqueles anos quando centenas de milhares entenderam quem era Jesus Cristo e foram salvos e não há nada nesse mundo que se compare você precisa ter um desse em sua casa um DVD desse culto específico que você está vendo vai ser uma benção para você e eu quero te pedir por favor pegue o seu cartão de crédito ou seu cartão de débito e vá ao telefone e faça o seu pedido agora nós vamos enviar para você nós te amamos e Deus te abençoe e Deus te abençoe e Deus te abençoe